Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vivendo e Aprendendo com Pimenta E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como trocar uma boia do carro Então, no caso aqui seria a boia do Vectra 2009 Então, aí vocês vão me perguntar qual é o problema que estava tendo Bom, é o seguinte, eu estava usando apenas gasolina, o carro é flex Estava usando apenas gasolina, estava marcando normal Mais ou menos 4, 5 meses que eu comecei a usar somente o álcool, devido ao preço elevado da gasolina Bom, acontece que o álcool, ele contém, ele é hidratado, contém mais água Que pode ser que seja isso que danificou a boia No caso aqui, vocês vão me perguntar aonde que está o problema da boia Bom, geralmente, o problema está aqui, nesse flutuador que chama Flutuador que vai estar medindo a quantidade de combustível do tanque Então, o que acontece? Esse flutuador aqui, ele está pesado Você rodando ele aqui, dá para perceber que ele está pesado Pode ser esse o problema Como eu já retirei a minha boia Porque o ideal é que você retire a sua boia primeiro e leve para comprar Porque o que acontece? Você pode pedir aí pelo ano, pelo modelo do seu carro E dependendo do fabricante, a boia pode ser diferente E pode interferir na bendição do combustível Então, você retira a sua, leva lá e compra a outra exatamente igual Foi o que eu fiz aqui Então, olhando aqui o flutuador Eu vou pegar aqui o flutuador novo Então, eu tenho aqui já o sensor novo que eu já comprei Aqui, observando o sensor novo A boia aqui, ela roda bem mais, está vendo? Ela é bem mais leve, tá? Só na hora de rodar aqui dá para saber Que ela trabalha mais livre Tá? Bem mais leve aqui Então, flutuador Então, essa é a boia nova Que eu vou estar mostrando para vocês aqui Como substituir Tá ok? Então, bora lá para o vídeo Logo depois da vinheta Então, pessoal Para quem não sabe A boia fica aqui No banco de trás, tá? Só você levantar Só você levantar o banco traseiro aqui Você já vai ver aqui Onde fica A boia do combustível, tá? Então, aí vai ter essa tampa aqui, tá? Varia muito aí Do ano do carro, do modelo Esse aqui é um Vectra 2009, tá? Então, o que você vai precisar É somente um martelo Uma chave de fenda Certo? Então, você Primeiramente A primeira coisa que vocês têm que fazer É colocar um pano aqui Tá? Porque sempre vaza Um pouco mesmo, tá? Do álcool Então, vamos deixar um pano aqui Por precaução E agora você vai Retirar aqui Vai retirar essa tampa Ó Essa tampa sai facilmente E aqui você tem O cabo de alimentação, tá? Você vai retirar aqui É só levantar aqui Essa travinha E puxar Retirei aqui O cabo de alimentação Pôr aqui Pra não atrapalhar E agora você vai retirar Essas mangueiras aqui, tá? Então, ela tem uma travinha aqui Você vai colocar A chave de fenda Vai empurrar a travinha E vai puxar Tá? Tem a travinha dos dois lados Aqui E aí é só você puxar E aí já vai começar A vazar um pouco mesmo, tá? Normal Você já deixa um pano aqui O ideal é vocês fazerem isso Com um tanque Quase vazio, tá? Não faça com um tanque cheiro Que vai desperdiçar muito combustível Então vamos deixar de lado aqui Pra não atrapalhar E vamos retirar Essa outra mangueira aqui Então você já retirou aí As duras mangueiras, tá? Agora tem aqui Essa... Esse aro metálico aqui Que tem Essa... Esses encaixes aqui, tá? Então o que você vai fazer Vai usar a chave de fenda E o martelo Sai facilmente, tá? Só dar umas marteladinhas E aí você vai retirar O aro de pressão É só puxar Que ele se solta, tá? Então pessoal Aí pra retirar aqui Você vai retirar esse Esse conector aqui Da boia, tá? Pra retirar Ela tem uma travinha aqui Você vai puxar essa travinha E vai puxar pra cima Tá? Essa travinha aqui Então aí você vai levar Pra comprar outra Tá? Igual E vai substituir Então eu tenho aqui A boia nova, tá? Mesma coisa também É só encaixar aqui A hora que ela fizer O estralo É porque ela já travou, tá? E agora vocês vão Conectar aqui Então eu vou retirar Esse anel aqui Tá? Que é o anel de vedação Da boia antiga, tá? E vou colocar aqui Na boia nova Porque não veio Esse anel de vedação Então vamos colocar O anel de vedação aqui E agora vamos encaixar O plugue O conector aqui De um sensor Então não tem erro Só tem um lado certo De encaixar, tá pessoal? Esse lado aqui, ó É onde vai ser encaixado aqui Não tem problema Não tem erro De encaixar diferente Não tem como Só tem um jeito De encaixar Então Você pressiona Até fazer o O encaixe aqui Tá? Então Tá tudo certo aqui A boia já está no lugar Agora vamos colocar Aqui Então você vai ter que Passar a boia primeiro E vai encaixando Com muito cuidado Para não forçar Não entortar A boia, tá? Então Muito cuidado Vocês vão deixar Na mesma posição Que encontrar Então é só apertar aqui E agora nós vamos colocar E agora nós vamos colocar novamente O aro De pressão, tá? Então Você vai colocar aqui O aro Encaixou aqui Agora você vai bater novamente Você pode pegar uma chave de fenda E vai batendo Então você bate até chegar No final Ok? Então agora Nós vamos encaixar novamente As mangueiras, tá? Então não tem erro As mangueiras já estão na posição certa Aqui Então é só Empurrou Ela mesmo se trava Tá? Colocar outra aqui Empurrou Travou E agora aqui Um módulo de alimentação Não tem erro Também Só tem um lado certo De colocar aqui E vocês não vão conseguir encaixar Então é somente Esse lado aqui O lado que tem A presilha E pronto Já está finalizado aqui A troca, tá? Agora é só colocar A tampa novamente Prontinho Facinho Aí você Pode estar Trocando Você mesmo A boia, tá? Não precisa apagar O mecânico Para trocar A mão de obra Não é barato Para fazer Essa troca Escrepado Está na faixa De uns Cem reais Só a mão de obra Tá? Então A boia Eu paguei Sessenta reais A boia nova E não precisei Gastar mais Com a troca Então é isso aí Finalizou Beleza Só baixar Só baixar o banco aqui E vamos ver Como que vai ficar O marcador De combustível Então é isso aí Agora Está marcando Certinho Tá? Tem um pouquinho Menos de um quarto E o que acontecia Antes Eu colocava Eu colocava Combustível Em pouco tempo O O marcador Ele descia Tá? Aí depois Subia novamente Ficava Descendo e subindo Tá? Sem Desordenadamente Tá? Não ficava Não ficava Numa posição só Ficava descendo E subindo Então agora aqui Parece que resolveu O problema Está marcando Certinho Tá um pouquinho Menos de um quarto É isso mesmo Que eu calculo Que tem De combustível Então é isso aí Finalizado aí Mais um serviço Sem gastar muito Só mais uma dica Aqui Do Pimenta Então é isso aí Efetuado com sucesso A troca da boia Marcador de combustível E se você gostou Desse vídeo Se esse vídeo Te ajudou De alguma maneira Não esqueça De deixar aquele like Para te ajudar No canal Tá? Se você ainda Não é inscrito Se você é novo Por aqui Inscreva-se No botão Inscreva-se E ative o sininho De notificações Beleza? Então Fique com Deus E até o próximo vídeo